Glória a Deus, Pai poderoso, Deus e amor Pai, o Senhor já está aqui, oh glória a Deus Eu não sei se eu oro para os céus ou se eu oro para dentro de mim Ah, Deus e amor Esse tempo para a Tua glória, esse tempo para estar na Tua presença Te adorando, Te conhecendo mais, Deus e amor Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Essa live vai agradecer o Teu nome Senhor, vai dizer que Tu és maravilhoso Tu és santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso Meu Pai, meu Pai Celestial, glória a Deus A esperança de um dia poder ver É Tua presença poder permanecer Leva-me a minha, minha Mundo eterna dimensão Como coração, mergulho nesse amor Essa aventura, um passaporte já pisado Com o sangue do pão de mim Que o pé ganha com o sangue e do contorno De ti Não importa se nunca máximo Eu vou comer só treino Viu? Eu medir por si Dia após dia não está Com o altar você já está Basta apenas abrir o coração Aceitar-me na primeira Você é a beira O altar O altar Falando o que deve ter Acima dos troncos Curindo a noite O destaque do amor O altar A esperança De um dia poder viver É sua presença De poder permanecer A esperança De um dia poder viver É sua presença E poder permanecer Permanecer na tua presença Para tudo sempre, Senhor Pai Pai de amor Pai de recorde Pai das luzes Aceita o louvor E a adoração É pra ti, Senhor Pai de amor Pai de amor Pai de amor Senhor Nós estamos sozinhos aqui Tem uma galera com a gente aí E aí galera Um beijo grande Um abraço Bem apertado Cheio de amor Cheio de vida De esperança Em Jesus Cristo Obrigado Obrigado carinho Por estar aqui comigo E Muito legal A gente poder Adorar esse Deus maravilhoso E Sabe que Ele é nosso Pai Ele é nosso Deus É nosso Pai Ele nos ama muito Ele nos ama muito Pai Obrigado 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 Por um dia ter te conhecido Ter a experiência de vida contigo E saber que o Senhor É tão real É tão maravilhoso É tão maravilhoso É tão maravilhoso Pai de amor Obrigado Senhor Obrigado pelos meus irmãos Que estão aí Acompanhando a live Que vocês sejam muito abençoados nesse dia É o meu dia Que o teu dia É o nosso dia É o dia do nosso Deus Do nosso Pai Glória a Deus Se você quer um lugar pra passar Se você quer uma noite adiantada O lugar é aqui É a cor do céu O céu Se você quer um lugar pra passar Se você quer uma noite adiantada Se você quer uma noite adiantada Se você quer um lugar pra passar Se você quer um lugar pra passar Se você quer um lugar pra passar Amém. Se você quer um lugar pra dançar, se você quer uma coisa clara, um lugar em que fica a cor do céu. O céu, sobre Tua cabeça, o céu, esguirá Tua bênção, o céu, é fogo do trono que vem. Se você quer um lugar pra dançar, se você quer uma noite a estar, um lugar em que fica a cor do céu. O céu, sobre Tua cabeça, o céu, esguirá Tua bênção, o céu, é fogo do trono que vem. O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, é fogo do trono que vem. Um grande abraço para a galera, Maranhão, São Luís, Maranhão, Pará, amor, olhe a Deus, pessoal de São Paulo, Um grande abraço para a galera, Maranhão, Pará, amor, olhe a Deus, pessoal de São Paulo, Um grande abraço para a galera, Maranhão, Pará, amor, olhe a Deus, Maranhão, Pará, amor, olhe a Deus, Um grande abraço para a galera, Maranhão, Pará, amor, olhe a Deus, 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 É demais, ele é real galera, o pessoal está perguntando onde eu estou, estou aqui no planeta Terra, Mas eu estou, agora estou na Inglaterra, cumprindo o meu índice de Jesus aqui, onde eu sou para o vento, o vento do Espírito, eu vou estar lá, né? Onde Deus nos levar, a gente vai, alegria do Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo ele glissomar a gente, isso é maravilhoso. Um abraço para o pessoal de Floripa, Florianópolis, Rio de Janeiro, Portugal, Machado, Reverendo Machado, meu brother, pessoal de Blumenau, glória a Deus, é muito legal, a gente, nossa família é tão grande, né? Eu tive um tempo muito legal agora, nos últimos meses que eu estive no Brasil, quase quatro meses lá, visitando tanto lugar, estive muito no sul do país, e foi um tremendo encontrar as pessoas, e estar louvando a Deus, e engrandecer do nome dele, passando aquilo que Deus tem, está na minha vida, né? Coisas maravilhosas que Deus tem feito, e não tem coisa melhor do que explodir todo esse amor, né? Esse conhecimento, essa experiência de vida com Deus, para outras pessoas, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu vivo falando para todo mundo que eu encontro, com meus amigos, com meus filhos, eu falo para todo mundo, eu falo, olha, você está juntando tesouros no céu? Está juntando tesouros? Porque ele está juntando tesouros na terra, não é o grande lance, mas o grande lance é tesouros no céu, tesouros no céu, oh, maravilha, glória a Deus! O sol do Brasil é São Paulo, Londres e o sol da Europa. O sol da Europa? O sol da Europa. O sol da Europa é o sol da Europa. Vamos ver se melhora o som agora. Estão ouvindo bem aí? Descobri que a vida Em liberdade posso viver Nem sou um templo vivo Ah, de pedra humana Escolhido por Deus O ser livre Oh, livre Escolher o modo Sem vida que quero ter Se os desejos dominam Seduzem corpo e alma Nunca há lugar nenhum Por eles vão chegar Enquanto o meu canto alto Ah, nunca vou deixar Tua presença fugir Oh, quando esse poder Ah, começa em mim A se mover A se mover O ser livre Oh, livre Escolher o modo Em vida Vida que quero ter Se os desejos dominam Seduzem corpo e alma Não há lugar nenhum Por eles vão chegar Por eles vão chegar Yeah Voar 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 As asas do Espírito de Deus Nada pode nos parar Nada pode nos parar O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está em nós Abre-se o céu Sobe com incenso Nosso som O Espírito de Deus A sentir A sentir É só se abrir É tão simples Você pode até voar Oh, 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 oh Voar As asas do Espírito de Deus Voar Voar Nas asas do Espírito de Deus Nosso Pai Voar Nas asas do Espírito de Deus Nas asas do Espírito de Deus Uh, 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 uh Aleluia, glória a Deus Ufa, coisa linda Guarulhos, Botucatu, Brasília, Londres Toda a galera aí, maravilhosa Ah, que coisa linda, viu? Glória a Deus Ai, que coisa boa, tá O senhor, o senhor está curtindo? O senhor está curtindo a nossa live? É pra ti, senhor Oh, meu Deus Nosso pai Ele é maravilhoso A gente precisa conhecer ele Precisa conhecer ele mais profundamente Ele está disponível, ele é lindo Ele nos quer muito O Ney é o Ney É, Ney é o Nai A Eric Pede o quê? O bebê, o bebê Gosta da música extra, né? Eu também Júli Glória a Deus pela vida de vocês Ó O pai, ele ama tanto a gente A gente tem que ter tempo pra ele Tem que ter tempo, falar com ele Senhor, eu só gosto quando eu me levanto de madrugada E fico com o senhor ali E fico com o senhor ali Só eu, senhor A gente fica conversando Às vezes não tenho muita coisa pra falar Às vezes tem dia que eu quero falar tudo, né? O senhor sabe, tem dia que... Ontem eu não tinha muita coisa pra falar Eu nem sabia o que eu tava sentindo Às vezes nem se conhece direito, senhor Mas pai, é muito bom saber que o senhor tá ali Atento Nos ouvindo E o senhor se preocupa comigo Eu sei que o senhor se preocupa comigo Eu sei que o senhor se importa comigo Eu sei que o senhor me ama O senhor é tão carinhoso É tão bondoso comigo Eu vejo isso E eu sinto a tua presença Quando o senhor vem A tua presença vem É maravilhosa Oh, meu Deus Que bom E... Que essa live Que esse tempo que a gente tá aqui junto É... Possa abençoar a tua vida Você que tá em casa Você que tá aí Posso abençoar muito a tua vida Que você seja muito abençoado Que instigue você Que ative alguma coisa dentro de você Pra você ter mais tempo com o pai Talvez você já tenha um tempo legal Mas pode ter mais Pode ter mais A gente pode estar mais junto com ele E ele vai se revelando pra gente Ele vai se revelando do jeitinho que ele é Sabe? E eu... Até mandaram um negocinho, né? Sabe o que eu mando aqui desse? Aquelas fotos Com um desenhozinho, né? Um cara falando assim Deus, fala comigo, né? Daí saí de uma nuvem Uma mão assim, grande Assim Deus Deu na Bíblia pro cara Fala comigo Deu a Bíblia E... E eu também tava assim Eu falei Deus, fala comigo Fala comigo A gente quer muito É... A gente quer muito Que Deus fale com a gente E eu falei Eu acho que eu tenho que zerar tudo Começar tudo de começo Eu já li a Bíblia Não sei quantas vezes Inteirinha Muitas vezes Daí eu comecei a ler tudo de novo Comecei a ler de novo Eu falei Eu peguei esses dias Agora eu peguei Gênesis E comecei a devorar E comecei a ler E comecei a me maravilhar Falei Como é que é isso, Senhor? O Senhor aparecia pra... Pra Abraão lá E... E comia com eles E depois Como é que é essa história? E... E Jacó Vendo anjos E viu E falou Olha Eles estão Com o exército de Deus E o Senhor aparecia E ele até Lutou com ele Que loucura Eu falei Aparece pra mim, Deus Eu também quero Eu talvez não sou merecedor Mas Eu queria muito A tua visitação Visita a gente Visita todos nós, Pai Que você possa Ter um contato Com o Criador do Universo Rio Branco Quintos, São Paulo Santa Lucas Santa Simões Kevin Obrigado Vamos fazer um soco Qualquer hora, hein? Com o Brian My brother Brian No teu universo infinito Me pergunte Como é esse Deus? Tão grande Tão misterioso Em toda a sua grandeza Tu podes tocar Tão manso Uma simples poeirinha Como eu Ele é meu amigo A gente conversa De noite O tempo vai rolando Nem percebo Verdade Os que me ouvem Falam Enlouquecer E não é Enlouquecer Pensando bem Em cada Como eu Ter um contato Com o Criador do Universo Se é muito Com qualquer cabeça Limitada Sinto muito Parece qualquer coisa De novo Meditação Religião Religião Mas não é Nada Dessa Dessa Vaca Furada Dessa Ilusão Só é a figura Mais disponível Que a qualquer hora Qualquer hora Parece tão difícil Exceto o que sinto No meu ser Como entender Deixar de ser tão careta Ou talvez louco demais Pra descobrir Deixar Dentro de você Essa vida intensa Que é o próprio Deus Passaram os anos Correndo atrás Das coisas deste mundo Sem saber Eu diria viver Toda uma vida Não conhecer O planejador Disso tudo Definitivamente Você Não viveu Ter um contato Com o Criador do Universo Ser muito Com qualquer cabeça Limitada Sinto muito Parece qualquer coisa De novo Meditação Religião Religião Mas não é Mas não é Na caniça Dessa Dessa Vaca Furada Dessa Ilusão Só é a figura Mais disponível Que há Qualquer hora Qualquer hora Parece Você Ter um contato Com o Criador Com o Criador Pelas ruas Do Japão Nas igrejas Rio Grande do Sul Portugal Glória a Deus Aleluia Música A Criador This is amazing This is amazing Your love That you take my place That you bear my cross That you lay down your life That I will be set free Oh Jesus I sing for Oh that you come for me Who is the lamb who slain Who is the king who is called as a friend Lordy is the lamb who slain Who is the king who's called as a friend Who is the lamb who slain What is the king who's called as a friend What is the lamb who slain otro, otro, yeah Oh Jesus, I sing Oh Jesus, I sing Pessoal da Bahia, Criciúma, Guarulhos Louvado seja Deus, aleluia Deus é maravilhoso Então eu tenho andado assim Eu tenho Conversado muito com o Senhor Que a coisa mais importante que a gente tem nessa vida É conhecer a Deus É ter tempo pra Deus Se a gente realmente ama esse Deus A gente tem tempo pra Ele E o que eu mais quero Sabe, não desejo nada Eu ouro de medo e falei pro Senhor Senhor, eu tô pronto Me leva, me leva Eu amo minha esposa Amo meus filhos Mas Eu não sei Eu vejo tantas pessoas com medo da morte Mas que a morte é um prêmio A morte é um prêmio Claro, a vida é uma dádiva de Deus É uma coisa maravilhosa Mas Eu falei com um amigo meu Eu falei assim Ô brother Parece que esse planeta já não tem mais graça Sabe A gente tá aqui só pra fazer a obra do Senhor Pra alcançar mais vidas pra Deus Mais vidas pra Jesus Todo dia eu falo assim Senhor, me mostra Quem o Senhor quer que eu evangelize Me mostra quem é a pessoa que o Senhor quer Me dá uma palavra de conhecimento Usa a minha vida pra Tua glória, Senhor Porque Nada me interessa mais desse mundo Não tem assim Ah, o meu alvo é Não, o meu alvo é É me encontrar com o meu Deus E eu falei pra um amigo meu Um Otauri Meu amigo Ei, Otauri E eu falei assim pra ele Ele falou É a mesma coisa E As pessoas Ele falou que não pode nem compartilhar isso com todo mundo Porque as pessoas pensam Ah, você Tá sem ambição Não tem mais sonho nenhum E tal Então não é É que Você vai caminhar numa dimensão Chega uma hora Chega uma dimensão tão incrível Que você Você quer estar lá com o Pai E daí eu entendo O meu porquê que Deus recolheu o Enoque E Enoque já não andava mais nesse mundo Ele andava com Deus E eu falo assim Ô, me ensina como é que andar com Deus Como é que andar contigo, Pai Minas Gerais Tanta música que vem no coração Ao abrir da minha boca Se eu interferir da minha emoção Relevo os meus pensamentos Para trás Muitos à busca de um verão Muitos à busca de um verão Outros apenas para acabar com a solidão Muitos à busca de um verão Conheço o voo Me ama, cheio e vou dar Caminho brilhante Viajo da oração Viajo numa dimensão Tiro os meus pés do chão Sinto um calor suave É a voz de Deus que fala comigo Estrada dentro, desconhecida Sou pessoa subente Em mim, em na vida Digo alto a toda multidão Quem quiser ser livre e vivo Preciso ouvir a voz de Deus No centro do seu coração 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 Glória a Deus Glória a Deus E aí meus irmãos De São Paulo, Maranhão Praia Grande Goiânia, Belém, Bota Redonda Rio de Janeiro Minha família Aqui da Europa Pelos quatro cantos dessa terra Glória a Deus Pela vida de vocês Que o Senhor esteja Marcando o nosso coração Pra estar mais perto dele Simplesmente ele é um tesouro Ele é a pérola Depois que você acha ele Não dá nem tempo De perder tempo Com Com Netflix Com as séries da vida Tanta série Eu estou dentro daquela série Que é A Bíblia Sagrada Eu quero que o Senhor fale comigo Eu quero que ele Se revele mais pra mim Eu quero conhecer esse Deus Que um dia eu vou estar Na frente dele Que o Senhor me dê a graça Lave minhas vestes Com o sangue do cordeiro Pra mim poder estar de pé Na presença do Senhor Uhul Glória a Deus O Vado seja Deus É Essa gaita lembra Brota, né? Boa ideia Brota de dentro Oi Pai Que bom que o Senhor Está aqui com a gente Que bom que o Senhor Está aí nos céus No seu trono Teu Filho A tua direita E o Espírito Santo Aqui O Senhor disse Em João 14, 23 Jesus disse Se alguém me ama Guardará Minha palavra E meu Pai O amará E viremos para ele E faremos nele Morada Você quer ver? Deixa Deus fazer morada Para isso nós temos que guardar A palavra dele E para guardar a palavra dele Para guardar a palavra dele Nós temos que ler a palavra Temos que ler Amar aquela palavra Porque ele é a palavra Porque ele é a palavra Amar a palavra Amar Ler a palavra Ler Você quer Ler Deus Ler a palavra Que você vai ler O coração de Deus Maravilhoso Glória a Deus Tem um piano aqui Vamos fazer um somzinho Daniel Lucas Penido Is in the house Daniel não está na casa Daniel is in the house Is in the house Is in the house Agora vem Meu Deus Glória a Deus Tanta coisa Glória a Deus Adora ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Você me pergunta Quem sou Onde estou Pra onde vou Sou nascido de Deus Estou no centro De sua vontade O vento sopra Aonde quer Aonde quer Assim sou eu Sou eu Assim sou eu Sou eu E muitas coisas Você acreditou Você acreditou O sol O sol A terra e o mar Foram feitos Para você Foram feitos Para você Para você Para você Vem Vem sentir Corpo 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 Do sonho De Deus Somos frutos Do sonho De Deus De Deus De Deus De Deus Canta Do sonho Do sonho De Deus Glória a Deus Glória a Deus Sabe Sabe o que eu lembro Essa música Graças a Deus Tantas músicas Que o Senhor me deu Na minha caminhada Com Jesus E... Pronto De Deus Se이었 Música Tratando Con vielleicht Música Doctor Procar de dentro A vida Operation De VC De Deus Para entender O que o passado Serapendo Um caminho refletido dentro de você deixa rolar que esse rio vai te levar ao mar Alright! Thank you, Jesus! Praise the Lord! Brota de dentro a vida como um rio sobrecordo pra entender que passa entre as pedras um caminho refletido dentro de você e deixa rolar que esse rio vai te levar ao mar Uh-huh! Uh-huh! Vive a vida a ver o sol voando alto muito além e não há quem corre em vão gesto livre de expressão é só Jesus que pode te dar toda essa luz toda essa luz é só Jesus que pode te dar toda essa luz toda essa luz é só Jesus que pode te dar toda essa luz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Glória a Deus Que você seja alegre nesse dia Liga O Phil, quer cantar comigo? Passou o Phil, vamos cantar Glória a Deus Aleluia Oh, oh Israel de Curitiba Meu irmão queridão Um super abraço pra você Olha, fez um sax maravilhoso Israel Ele fez um sax lindo na viagem de oração Quando estive lá em Curitiba E você já está contratado Israel Quando estive aí em Curitiba Até em Pirajuí, né Que a gente marcou de ir pra lá Se Deus quiser, Deus prepara A gente vai estar junto lá Em Brasília também Cajati Oh, glória a Deus Povo maravilhoso de Deus Pai O senhor está gostando Que a gente está fazendo esse som Pra engrandecer o nome do teu filho Jesus Nosso Senhor e Salvador Olha, galera Quando a coisa estiver meio esquisita E você não entende o que está acontecendo Porque às vezes eu também não entendo nada O mundo está de ponta cabeça Mas eu sei pra onde ir Eu sei pra onde eu vou Sabe Eu vou pro meu lugar secreto Na sombra do Onipotente Eu vou lá, descanso nele Olho pra ele Toda dúvida desaparece Todo temor, assim, sabe Todo aquele medo Aquela incerteza As dúvidas Que pintam na nossa cabeça Elas somem Elas somem É um milagre, cara Quando você se aproxima de Deus Ele é luz Ele não tem escuridão Não tem trevas Então você chegar perto dele Tudo fica iluminado Tudo fica claro Fica claro Como o sol do meio dia O sol da justiça Amém? Web Rádio Tua missão Oh, é verdade Glória a Deus Canoas Blumenau Glória a Deus pela vida de vocês Amo vocês, família Estamos juntos É muito legal ter o carinho de vocês Filho do pastor Franzen Franzen Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yeah É de Blumenau Não é de Blumenau É que é tanta gente Conhece muita gente Vai passando na cidade Vai conhecendo as pessoas E daí você não lembra todo mundo Mas No céu a gente vai ter muito tempo Pra gente se conhecer melhor Né? Pra estar junto aí Vai ser maravilhoso Amém, galera? Então São Bernardo São Bernardo Ducano Júli Uh Vem do acabará Amém, galera Esta, 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 esta Vem do acabará Amém, ela Esta, 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 esta Vem do acabará Amém, ela Uh Que notícia é essa, pequeno joraleiro Uma camarada, manhã de manhã E aí, Tony, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente Você não estava preparado Passou a vida juntando riqueza Alguém já me disse Ninguém pode comer 20 dias por dia Ninguém pode dormir em 20 gramas do mar Tanta gente passando fome E a justiça perde sua cabeça Nesta, esta, esta, esta O mundo acabará Nesta, esta, esta, esta O mundo acabará Que notícia é essa, pequeno joraleiro Prepara-te o caminho Que aproveita pelo mundo inteiro Perder sua alma Já é tempo de olhar pra dentro Sendo demais do pé Ninguém pode comer 20 gramas do dia Ninguém pode dormir em 20 gramas do dia Ninguém pode dormir em 20 gramas do mar Tanta gente passando fome E a justiça perde sua cabeça Nesta, esta, 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 esta Esta, esta, esta O mundo acabará Nesta, esta, 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 esta Esta noite perderão Tua, o maluco Pobre Johnny Nem sabe que tem um alvo Tua, o maluco Tua, o maluco Jone, Jone, essa morte, Jone, federal All my life Oh, yeah, come on, Jone, boy Glória a Deus, parei de branqueada, que loucura Aninha Moreira, Mossoró, Rio Grande do Norte Brotas de São Paulo, Brotas de São Paulo, interior de São Paulo Tá com a litinga, Cezinha, I love you, bro Keaton, meu brother, Pastor Miguel Bill Gates, deveriam ouvir essas coisas, né? É, vamos orar pra esse Bill Gates, viu? Porque se ele não tomar jeito A gente fica preocupado com o que pode acontecer com ele, né? É, misericórdia Bill Gates, toma jeito, cara! Entrega tua vida pra Jesus Cristo Você e todo mundo do STF Se não, depois eles vão passar um tempo apertado Porque o Senhor vem fazer justiça aqui nessa terra, viu? Amém? Ninguém pode calar Numa voz que te louva Cantarei a esperança E seguirei com fé Mesmo sem ser ouvido Mesmo sem ser contribuído Oh, para sempre Te louva De louva Oh, 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 oh Super abraço Super abraço para Luciana Machado Camila Whipster Oh, Camila Whipster Oh, 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 oh Tem muita canção que eu gostei de tocar para vocês aqui Eu queria fazer uma canção Que pudesse tocar no teu coração E doar a ti Um canto de louvor Oh, 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 oh I give it everything to you Oh, oh, oh It may not be a lot I give your hand I place the days of my life in your hand I give it all to you Galera, amo todos vocês Pai, 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 Pai maravilhoso Pai de amor Pai de amor Aleluia Glória a Deus, Senhor Obrigado, obrigado Obrigado por esse tempo tão precioso Na tua presença, Senhor Eu te amo, Senhor Nós te amamos, Senhor Eis aqui o teu exército, Senhor O teu exército está aqui, Senhor Para te servir, te adorar Não só para receber bênçãos do Senhor Mas também para dar nossas vidas para ti, Senhor Prepara a tua igreja, Senhor Prepara Ora, baixar a mão Meu amigo que está no céu Amava você, Alex Proença Glória a Deus Não cantar lá no céu Vamos adorar o Senhor Amor, meu Deus Pai, muito obrigado Obrigado, Senhor Seu nosso Pai Celestial E obrigado, Senhor Por ter dado tantos irmãos Para quem era órfão E filho único Só me deu muitos irmãos Obrigado por cada um deles Cada pessoa E é tão especial Os irmãos de Piracicaba Oh, Brasil Do Acre Oh, desse Brasil Abençoa Abençoa o Brasil, Senhor Abençoa o Brasil, Senhor Ajuda a gente Põe no nosso coração Para a gente orar pelo Brasil Precisamos orar por esse país Orar pelo Brasil Caio por terra Os inimigos de Deus A nossa nação Oh, Senhor Abençoa a Inglaterra Onde estou fazendo missões Por aqui Onde o Senhor me trouxe Segundo o Teu propósito Abençoa esse lugar Oh, põe o Teu povo Para orar Orar, orar, orar O mundo pode estar Todo fechado Mas os céus estão abertos Para receber nossas orações E o Senhor está olhando Para nós Oh, Deus Nós te amamos Nós te amamos Oh, Shai Da união fez Ora, baché A criança da paz Glória a Deus Shine, shine, shine on the face I'll need you I'll need you Baby, I'm loving you Shine, shine, shine on the face Vamos fazer um som Com o Jadão lá no céu Ei, Jadão Espera a gente Está curtindo aí É Você é abençoado mesmo Já foi para lá Na bênção Glória a Deus Para a tua vida Jadão Não se amamos Será que o Jadão está escutando agora? Será que é um delitário Que está escutando o som? Ei, Jadão Aquele mágico Glória a Deus Glória a Deus Qualquer hora Mais rápido possível, Senhor Volta, Jesus Nós oramos para que o Senhor volte Abrevia os teus dias Abrevia, Senhor E volta Oh, Pai Libera Libera, Senhor Libera a nossa mente Libera o nosso Senhor Salvador Que venha Com toda a glória Oh, Aramachê Ebrinha da lá Vinha com a glória Glória, glória Ebrinha do Pai Deus Jesus Vem Ei, Senhor Vem chutar toda a lágrima Vem acabar toda a maldade Toda a iniquidade Todo o pecado Oh, Aramachê Ebrinha da lá Vinha com a glória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Oh, galera Oh, galera Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vem com Jesus Te amo Senhor Pai de amor Nós te amamos Recebe nosso amor Nossa adoração Pai, tudo para a Tua glória Quer comamos, quer bebamos Ou passamos qualquer outra coisa Tudo é feito para a Tua glória Te amo Senhor Te amo Pai I love you, I love you Deus abençoe todos vocês Obrigado do carinho Divulga essa live para a galera aí Para que outras pessoas sejam abençoadas também Se vocês foram abençoados Eu tenho cada testemunha incrível Que sempre Algum jovem aparece para mim Às vezes tem 15 anos Fala Meu pai Sempre curtiu o teu som E ele sempre punha o teu som Quando ele é pequenininho Então eu curto o teu som Desde 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade Eu já ouvi o teu som Eu já ouvi o teu som O cara nunca me viu Não me conhece Mas é legal Vai passando de geração para geração É muito lindo Incrível Eu tenho pregado muito nas igrejas Falando da importância de ler a Bíblia De conhecer a Palavra de Deus Porque a gente conhece a Jesus O quanto a gente conhece a Palavra Porque Ele é a própria Palavra Eu prego muito isso Porque a gente precisa mostrar para as pessoas E eu vejo assim meninos de 8 anos 10 anos, 11 anos Começando a ler a Bíblia Nessa intensidade Nessa pegada Não, eu quero ler O menininho cantou Ele, eu acho que ele me viu uma vez Na vida dele Que eu fui tocar na igreja Tenho 8 anos A mãe mandou um O áudio dele cantando assim Extra, extra Extra, extra Extra, extra Eu vou comer minha Bíblia O brother mandou Extra, extra Eu vou comer minha Bíblia O brother mandou Ficou gravado no coração dele E depois ele lendo a Bíblia lá Coisa mais linda Todos os dias lendo a Bíblia Nossa, aí não tem preço, né? Quantas mães falam que Meu filho nunca prestou atenção Num culto de ficar ligado E quando você esteve lá na igreja Ele ficou ligado E ele chegou em casa Mãe, eu quero ler a Bíblia O brother falou para ler a Bíblia Eu quero ler a Bíblia E a mãe manda foto dele Lendo a Bíblia em casa Todos os dias lendo a Bíblia Isso é maravilhoso Eu sei isso que é real Porque os meus filhos Leiam a Bíblia Desde os 6, 7 anos de idade Eles já começaram a ler Desde aquelas Mangás, né? A Bíblia em ação A Bíblia infantil Depois vive o juvenil Depois eles falaram Chegou uma hora Eles falaram Eu quero a Bíblia de verdade Me dá a Bíblia De adulto E os caras devoram a Bíblia Então é impossível A criança ler a Bíblia Então passa isso Na tua casa E outra coisa Muito importante Eles precisam ver o pai E a mãe lendo Daí eles vão ler também Se o pai e a mãe Não lerem também Eles falam Por que eu vou ler? Se o meu pai não lê Mas se você der o exemplo Mais tarde Ensina o caminho Para a criança Mais tarde Você vai se preocupar Com nada O esposo Regis Um super abraço Agora já está lá Na Glória A Glória Está muito bem Graças a Deus Olha Tenho 23 anos Cresci ouvindo Te ouvindo Oh que benção Nathalie E filho Renan também Oh Glória a Deus Só benção E torce para mim Dar tudo certo Apertar o botão certo Para deixar tudo gravado aqui Para que seja benção Para outras pessoas também Que essa live Fique gravada aqui Itapema Santa Catarina Que lugar maravilhoso Lugar amensuado Glória a Deus Oh meu Deus Sou o que? Sou bom Sou do tempo Ah sou do tempo Da Lins Da Lins É Grande tempo Da Lins Segunda-feira Lá Tomando Todo mundo Curtindo muito Para Jesus Da Lins E mais Noventa e oito Noventa e oito Show em São Luís Show em São Luís de Maranhão Oh lugar maravilhoso Sempre quando acabavam os shows lá Era demais O tempo que antigamente era show Não era uma vez Quantas vidas se converteram Quantos testemunhos Maravilhosos E a gente ia lá para Eu não lembro O lugar Antes Eu ia comer Um peixe Como é que se chamava Ah esqueci o nome Era peixe Camarão Oh Deleza São Luís tem umas Comidas gostosas O açaí O puaçu Lagoa da Santa Catarina Garapuava Recife Oh glória a Deus I give everything to you Oh Lord It may not be love But I give you all I have I place the days of my life In your hands I give it all to you Jesus I give it all to you Oh I give it all Terra faz tempo Quando toca essa mão Nossa Eu só lhe choro Niterói Louvor Norte 96 Deus abençoe a todos Amo vocês Divulgue a palavra de Deus Não perca tempo Na Netflix Hollywood É uma empresa De entretenimento Entretenimento É o contrário de felicidade É só para distrair Então não se distraia Se liga no que é real Jesus Cristo está voltando Se prepara Prepara A tua bagagem Prepara as tuas vestes Lá das tuas vestes No sangue do Cordeiro Amém Labuna Teodoro Sampaio Noite de Johnny É Teodoro Sampaio Em Pinheiro Na boa dos músicos Noite de Johnny Lembra toda a quarta-feira Novor Dorte 96 Oh, glória a Deus Uhul Meus olhos choram DJ Bichu Uhul Que ele é Que ele é Que ele é Que ele é Te adorou O Senhor Te adorou E tu és o rei da glória Tu és o rei da glória E tu és o rei da glória E tu és o rei da glória E tu és o rei da glória Te amamos, Senhor Te amamos, Senhor Glória, glória, glória Santo, santo é o Senhor Glória, 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 glória Ele é o rei da glória Ele é o Pai das luzes Ele é o Senhor dos senhores Jesus Cristo, meu Senhor Eu salvo a glória da Maria Eu salvo a glória da Maria Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos Jesus Adiós Nós te adoramos Pai, oh Pai nosso Estar no céu Oh Pai nosso Estar no céu Santificado seja o teu nome Pai, oh Pai nosso Jovem Jovem Amém. 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 Eu te amo. Eu te amo. Oh, Pai. Recebe-se e louvo. Recebe a adoração. Amém. 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 Pai nosso que está no céu. Eu te amo. Com todas minhas forças. Eu te amo. Com todo meu amor. Ai eu te amo. Pai. Eu te amo. Senhor. Tu és o Senhor. Glória. Tu és o Senhor. Amém. Glória. Estre. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.